Música Muito bem-vindo ao Garage da Galera! Olha rapaziada, muita gente na expectativa de comprar o seu primeiro carro, muita gente na expectativa de trocar o seu carro. Esse que é um momento que economicamente não é muito favorável, a grande verdade é que o mercado de modo geral, o mercado do segmento automotivo, o pessoal vem se mexendo com a finalidade de facilitar a sua vida na aquisição do seu próximo carrão. Portanto, aqui reunido conosco, as melhores opções do segmento automotivo, as grandes lojas e melhores lojas reunidas nesse projeto Garage da Galera. A região, sempre minha gratidão. A você da internet, opa, obrigado pelo carinho e pela audiência. Estamos no ar com o Garage da Galera. Aqui você fica por dentro também, você tira suas dúvidas de tudo o que acontece em termos de seguro. O quadro Siga Seguro com o Alexandre Lobac. Vamos começar abrindo os serviços com a tração automóveis nesse primeiro bloco. Na sequência tem a Innova Automóveis e a Versa, fechando a primeira edição do Garage da Galera. Vem com a gente, seu próximo carro está aqui. Música A garagem da tração está sempre recheada. Está bacana demais. Sério, e hoje eu quero mostrar para vocês um automóvel, um carro, um conceito. Enfim, vamos começar falando desse possante aqui, ó. Pouco tempo na loja, é o Ford Ka. Qual ano, Iata? Isso aí, esse é um Ford Ka 2010. Acabou de ser vendido, ele, um carrinho completinho, única dona. Já foi, então? Acabou de ser vendido. Então, amigão, pode olhar, pode namorar. O Iata consegue até outro para você. Vem cá, menossa. Se você quer um carro diferenciado, olha esse possante aqui, interior, caramelo. Vai falar o que desse carro, Iata? Só você mesmo. É, Eli, não tem nem o que falar. Esse é o Jeep Campus, né? Um carro que está na moda aí, a Jeep, né? Muito forte no mercado. E o outro, Eli, o carro completo de tudo. Interior, caramelo. Carro único dono, revisão de carimbada dentro da Jeep. Carro com baixíssimo KM, teto solar. Não tem nem o que falar. A gente vai ficar horas falando do carro, tá, Eli? O telespectador, que curte o garagem da galera, em até quantos meses paga esse carro, Iata? Até 60 meses, Eli. O ano dele, repete o quê? 2012, 2012. O único dono que eu torno a falar. O carro todo revisado dentro da concessionária. O carro com baixíssimo KM. Só vir, conferir e dar uma voltinha para você ver. O carro é muito inteiro, muito novo, Eli. O carro em estado de zero, eu posso te garantir. Só você, de fato, vindo aqui e fazendo o seu teste. Vamos falar agora de Ford Focus, que é um outro carro que tem, nossa, muito conforto. Isso aí, Eli. Isso é um Ford Focus 2012. Para mim, é um dos melhores carros que roda no nosso mercado aqui. Um ótimo carro. Estado de zero também. Um carro top de linha. O carro com as revisões todas carimbadas dentro da Ford. Venha conferir que você não vai perder viagem. O carro é muito conservado. Outra raridade, tá bom, bichão? Esse carro aí é o Goal City. Pouco tempo na loja também. Pode apostar. Isso aí, Eli. Esse é um Goal City 2005, completo. Carro de duas donas. Um carrinho também com baixíssimo KM. Um carrinho também muito conservado. Bacana. Ao lado, Crossfox. Esse é o motor 1.6. Isso aí, Eli. Esse é um Crossfox 2013, campeão de venda também. Airbag ABS, única dona. Um carro com cinco pneus zero. Sem detalhe ali. Vamos falar de raridade mais uma vez, né, Mendoza? 2006, palio, raridade. Fala, patrão. Isso aí, Eli. Esse é um Palio 2006. Também um carrinho único dono, manual, nota fiscal, escalado, são originais de fábrica, estepe nunca foi no chão. Carro com apenas 80 mil quilômetros rodada, Eli. Bonito demais. Vamos falar de Corsa Rete Ata. Isso aí. Outro carrinho também ali, muito conservado. Esse é um Corsinha Premium 1.4 completo. O carro tem retrovisor elétrico. O carro tem 60 mil originais de KM. Manual, chave reserva. Estepe também nunca foi no chão. Sem detalhe. Sem detalhe. Isso aqui é um carro que tem muito espaço. Mais precisamente, sete lugares. Enfim, a Chevrolet foi muito feliz quando jogou esse carro no mercado, Yeta. Isso aí, Eli. A Chevrolet ficou muito feliz em lançar esse carro aí, né? Hoje o taxista, o fretista, todo mundo que trabalha com, né? Vai levar seu espaço, família. É um carro confortável. Esse carro é a única dona ali, tá com plástico no fundo. Acabou de chegar pra mim. O carro sem detalhe, 2013, LTZ, Eli. LTZ é o top da categoria, tá bom? Bom, esse também é um outro sonho de consumo, 2013. Fala do Picasso C3, Yeta. Isso aí, Eli. É um carro que eu gosto muito também. É um C3 Picasso. Esse carro é 1.5 Flex. Com couro, airbag, ABS, arroga. Diferenciado. O carrinho também, revisões todas carimbadas. Único dono. Muito conservado, Eli. Muito conservado. Garantia, tração pra você. Esse é um outro carro que eu também já tive o prazer de ter um possante desse aí. Um espetáculo. É o Kia Sportage. Esse é 2008. Isso aí, Eli. São o Kia Sportage 2008, carro completo, acabou de chegar. Motorzão, né, amigo? Motorzão. Você sabe que você já teve o carro. Sem dúvida. Não tem nem o que reclamar do carro. O carro não dá manutenção. E um carro em excelente estado de conservação também, Eli. Olha aqui. É pegar e rodar, viu? Impressionante o que oferece esse carro. E, acima de tudo, a relação custo-benefício. Entra na tela da garagem o Palio Adventure também. Motorzão, viu, bicho? Isso aí, Eli. Esse é um carro campeão de venda, né, Eli? Esse carro é 2012. Carro também de único dono também. Carro comprado na de casa aqui mesmo. Carro pouco rodado. Venha conferir que o carro também é bem conservado. Você que é amante da Paratia, o Iata separou essa aqui, ó. 2006, tá? É difícil de ser encontrado esse carro a todo momento, hein, campeão? Posso te garantir? Isso aí, Eli. Você falou tudo. Essa Paratia 2006, completa. O carrinho da família. Olha, ele pode rodar. O estado igual essa aqui não vai ter em Friburgo. O estado de zero. Calotinha original. O motor, se você ver, nunca mexido em nada. O carrinho também com baixo KM. Venha conferir que não vai perder viagem. O carro é muito completo e muito direitinho ali. Eu tenho certeza. Você ainda vai poder pagar em suaves parcelas. Bom, eu ia até mais uma vez falar pra vocês sobre um outro possante. Só mostra de longe, Mendonça. Só que tá reservado, tá? Esse aqui também você... Ah, Eli, mas pô, eu queria tanto esse modelo Celebration e tal da Pari. Mas, amigão, vem aqui que o IATA consegue um outro pra você. Que é isso aí. O cliente já reservou. Tem muitos outros. Isso acontece demais, tá? Assim como, por exemplo, abrimos o garagem da galera de hoje. Ah, mostra o Ford Ka. Esse carro eu acabei de vender. Por quê? Porque o cliente, ele vem até a loja. IATA, consegue um carro com essas características? E você tem conseguido vender muito carro por encomenda, né, IATA? Isso aí, Eli. Todos os dois. Tanto o Ford Ka como a Palio, os carros já chegaram vendidos, né? O cliente vai vir buscar hoje, né? Acabou de sair agora. Vai vir pegar agora o Ford Ka. E a Palio. E assim, tem outro Sandero também reservado, que eu acabei de comprar. Tá na revisão. E já tá vendido a sair. Não chega nem... Vai ficar muito tempo na loja. Muito tempo na loja, entendeu? Olha aqui. Acesse aí, traçãoautomobiles.com.br. Isso que o IATA falou é fundamental. Porque às vezes, muitas das vezes, mostramos aqui. Pô, eu tenho spin aqui, mas, pô, de repente são cinco lugares. Não, isso aqui são sete lugares. Eu preciso de um carro de sete lugares. E o IATA, eu preciso de um carro nessas condições. E aí, vai buscar no mercado e encontrar pra você. Esse é o grande barato. IATA, eu tenho falado muito no programa de hoje, em relação a... Pegou o carro aqui, leva no seu mecânico. Não tem agonia, né, IATA? Inclusive, a tranquilidade pro cliente, pra você que tá comprando teu novo carro. E pra você também que tá vendendo. Com certeza, Eli. Aqui não tem essa agonia. Ah, não. Leva no seu mecânico, leva no seu lantanê, ele é eletricista, manda levantar, anda com o carro. Pode sair daqui, vai sair à vontade, entendeu? Pra não ter dúvida. Eli, amanhã chega depois. Ah, o cliente, pô, o cara da loja me enganou, não deixou levar. Não, aqui não tem essa agonia. Eli, deve levar. Deve levar. Deve levar. Porque aí acabou toda qualquer dúvida. De repente, que você tem em relação ao carro, elas passam a não mais existir. Aqui em Júlio Antônio Turle, 115, tá? Na cidade de Olaria. 2523, 2527, traçãautomais.com.br, IATA. Isso aí, traçãautomais.com.br. Paguem até 60 meses, dependendo do ano do carro. Vem pra tração, que aqui você encontra o teu possante. Eu tenho certeza que na próxima edição do Garage da Galera, muitos outros carros que estão pra chegar também virão, né, IATA? Muita coisa, Eli. Muita coisa. E agora, saindo esses carrinhos, sempre tem que estar renovando, entendeu? Perde tempo, não. IATA, tração, tela da garagem, seu novo carro. Tá aqui, vem! Garagem da Galera e Nova Automóveis. Olha a parceria que tá há um tempão aí. Aliás, eu tive essa semana a oportunidade de conversar com o Dirley e nós conversávamos sobre o início dessa parceria. Quanto tempo tem, né, cara? Você tá bem diferente, viu? É, eu tô, né? É, bem diferente. Você também, Eli. Tá mais forte agora. Tá sem aparelho. Tá mais forte agora. Vamos falar de possante, vamos falar de Nova Multimarcas, tela da garagem. Vamos começar falando desse carro que é compacto e tem muito conforto, Dirley. Carro muito procurado, né, Eli? Esse é um New Fiesta 2014, carro com 22 mil quilômetros somente. É, carro muito conservado, única dona, hiperconfortável, é, bem econômico, né? Preço, Eli, é o melhor da cidade. Pode vir conferir na Inova. Vem pra Inova, aqui, Julio Antônio Túlia, 34, cidade de Olaria. Fala de um modelo diferenciado do Corolla. Corolla XRS 2013, 37 mil quilômetros somente. Essa é a versão top, com borboleta, ar digital, multimídia. Top da categoria. É um Corolla, né, um carro que... Dinheiro em caixa, né, Eli? Dinheiro em caixa. Preço na tela, 60 mil e 500 reais. Mendonça, ao seu lado, fala dessa Hilux, você, Dirley. Esse é um modelo top da categoria SRV, não é isso? Isso aí, Hilux SRV, 3.0 D4D, automática, couro, ar digital, ABS Airbag. Eli, é um carro passeio, estrada, fazenda, é, 58 mil quilômetros rodados somente. Então, assim, você que é um carro praticamente zero, um ano muito bom, ano 2010, o preço, muito bom também. Vem conferir na Inova. Vem pra Inova, mesma proposta ao lado, né, de um fazenda, enfim, cidade, campo. Tá aí, S10, qual o ano de lei? Isso aí, essa S10 é 2010 também, Eli, essa é câmbio manual, couro, ABS, Airbag. Esse carro tem 110 mil quilômetros rodados, totalmente revisado, um ano de garantia, motor e câmbio. Eli, esse carro tem um diferencial que é um carro muito confortável pra área de campo, né? Estrada de chão é um dos carros mais confortáveis nesse segmento. E olha, preço, é o melhor da cidade, apenas 56 mil e 500 reais. Vamos falar agora de Volkswagen, de Leandro, 2013, fala você. Isso aí, esse é um Fox 2013, a Emotion, com 30 mil quilômetros rodados, única dona, completo, ar direção, vida e trava. É um carro muito conservado, a antiga proprietária era muito cuidadosa. Preço, Eli, melhor da cidade, apenas 36 mil e 500 reais. Tem um Celta também, esse é outro carro que, putz, dinheiro encaixa, patrão. Com certeza, Celta, quatro portas, 2014, 30 mil quilômetros rodados também ali. Esse carro tem ar, direção, vida e trava, ABS, Airbag. O preço, apenas 25 mil e 500 reais. E na tela da garagem agora pinta um Fiesta, esse possante, também 2013, de Leandro. Isso aí, Fiesta Clás 2013, 1.6, completo, com ABS, Airbag. Ele é um carro muito conservado, tem 54 mil quilômetros rodados. O diferencial dele é ser o modelo Clássico, ABS, Airbag, que não é normal vir na categoria. Então, é um carro diferenciado, estado de conservação impecável. Preço na tela, apenas 26 mil e 900 reais. Eu gosto de falar de raridade e sempre que pinto o possante com essa característica aqui na tela da garagem, eu fico sinceramente feliz pra caramba. É um carro que você dificilmente encontra no mercado, patrão. Dificilmente encontra, Eli. Esse é um Fusca Itamar, ano 95, foi um dos últimos anos, né? Esse carro saiu só até o ano de 96. Esse carro tem 50 mil quilômetros rodados, com manual, chave reserva, 4 pneus novos, interior impecável. Raridade, né, Eli? Raridade. Vem conferir na Inova. Vem que você vai se apaixonar. Vamos dar um up na sua garagem, pode ser? Up 2016, 11 mil quilômetros rodados, na garantia de fábrica. Carro impecável, 4 portas completas, ar direção de trava, CD player. Carro praticamente zero, né, Eli? Preço na tela, apenas 37 mil e 900 reais. Muito bacana, vamos falar agora de ponto. Isso aí, Eli, ponto atrativo. Esse carro é 2014 também, ele é carro muito conservado. Já foi nosso, segunda vez que é da nossa empresa. Mais um cliente satisfeito que voltou e trocou o seu possante por um mais novo. Carro impecável, baixa quilometragem, segundo dono. Preço tá na tela, apenas 36 mil e 900 reais, Eli. Muito bacana. Agora entra na tela da garagem, esse modelo VHC do Corsa. Isso aí, pra quem quer um carro barato, que vai te atender, família, trabalho. Tá aí, ó. O ano é 2004, 4 portas, ar direção, kit NV. Preço na tela, 15 mil e 300 reais. Muito bacana. Ao lado tem esse EcoSport, que eu, todas as vezes que eu penso no EcoSport, penso quando fizemos aquele dash drive, lembra, cara? Nesse possante, que é muito diferente das versões anteriores. Com certeza. Carro econômico, confortável, dinâmico. Tem vários acessórios tecnológicos nele. É uma EcoSport Freestyle 2014. Carro com baixíssima quilometragem. Único proprietário. Cinco pneus novos. Estádio de conservação excelente. O preço, olha, corre pra cá, que é o melhor que você vai encontrar no mercado. Muito bacana. Falando em melhor, falando em modelos diferenciados, tem esse Citroën C4, que, sinceramente, se você gosta de um possante diferenciado e gosta de ficar bem na fita, vai ficar muito bem servido de lei. Com certeza. Esse é um C4 Picasso, o ano é 2012, foi o último que saiu. Carro completo, automático, ar digital. Tem frigobar interno, espaço interno excelente, cinco lugares separados, ar quadrizone, separado para os quatro ambientes do carro. Olha, é um carro que, pra você que quer um carro tecnológico, confortável, com espaço interno, pra família, pra viagem, pra passeio, está aqui, C4 Picasso. Preço ali é muito bom, apenas R$ 41.500. De lei, Barcelona, e fala agora do Palio Fire, esse modelo é economy, de lei. Isso aí, Palio Fire, economy, ano 2010, carro muito conservado, todo revisado ali, um ano de garantia que só a Innova tem na região, preço, apenas R$ 20.500. Ok, o que entra agora, a cor do amor, na tela da garagem da galera. Fala desse Fox, patrão, tá lindo, qual ano? E o modelo Rock in Rio também, né? Exatamente, Eli, esse é um Fox Rock in Rio, ano 2012, esse carro já foi nosso, você já gravou ele aqui há três anos atrás. Olha isso. Vendemos ele com 5.000 km rodados, agora ele está com 40.000 km rodados, foi do segundo proprietário agora. Eli, carro impecável, estado de conservação, modelo Rock in Rio, carro diferenciado, bem cuidado, cinco pneus zero, preço na tela, R$ 33.900,00, Eli. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, é um modelo Rock in Rio. Aqui em Nova Automóveis, aqui em João Antônio Túlio, é 34, aqui é a cidade de Olaria. É isso aí, o grande barato é a crise, é um excelente momento, excelente oportunidade para você repensar toda a sua estrutura. É, na realidade, Eli, a gente acredita que no momento de crise você tem que ter o diferencial. O nosso diferencial, ele existe desde quando nós abrimos, você sabe disso. Nós trabalhamos com uma mercadoria de qualidade, nós temos uma procura maior de carros com quilometragens baixas, não temos esse problema de carros de leilão, carros de enchente, carros com velocímetro adulterado, porque nós temos um laudo pericial de todos os nossos veículos, fazemos revisões neles 100% para poder, inclusive, dar uma garantia melhor. Hoje nós já damos um ano de garantia, ou seja, a garantia de um carro zero, então você compra um carro semi-novo com garantia de carro novo, então é um diferencial que só nós temos na região. Então, hoje a Inova, ela trabalha com vários diferenciais justamente para atender o nosso cliente. E vamos melhorar isso, né? O que era bom tem que ficar melhor. Ainda melhor. Breve, agosto, a Inova vem com uma proposta ainda mais inovadora para o mercado. Pode aguardar, vamos esperar chegar mais, vamos esperar chegar agosto, né? É, vamos esperar a próxima filmagem. Tá certo. Garagem da galera, aqui, aqui em Nova Automóveis, acesse inovaautomóveis.com.br. Aqui tem estilo Baí Nova, não é isso? Estilo Car Baí Nova, Moreno Car Baí Nova. Em breve nós vamos ter outros setores e outros parceiros. Então, assim, você que quer deixar o seu carro ainda mais bonito, com mais acessórios, nós temos um setor preparado para isso. Ah, eu tenho um arranhadinho no meu carro, tenho que fazer um polimento, nós temos um setor para isso, higienização de ar-condicionado. Nós temos toda a parte de acessórios para te atender. E Nova Automóveis? O nosso compromisso é a sua satisfação. Vem! Dessa automóveis, tela da garagem da galera. Eu me esqueço sempre do endereço, mocinha. Fala pra gente. Avenida Conselheiro de Lusato, 418 Olaria. Versa Automóveis, olha aí, celebrando boas vendas. Vamos começar falando de Palio Fire. Fala desse porçante. Isso aí, esse Palio 2015 é o Fireway, modelinho novo, com ar, direção vidro, Traver, Bega, BS, roda de liga e apenas 15 mil quilômetros rodados. O carro é zero. Opa, padrão Versa para você ter, olha, esse pageirinho que entra na tela da garagem agora é maneiro demais, é muito confortável. Carrinho um pouco mais alto, no estilo SUV, muito legal, né, Joyce? Isso aí, pra você que se amarra num 4x4, esse é o carro Pajero 2015, branquinho, uma gracinha, um luxo. 4x4, automática, com ar, direção, vidro, Traver, Bega, BS, computador de bordo. Muito bacana. Gosta do EcoSport? Opa, a Versa tem um lindo pra você. Isso, EcoSport 2015 também. Esse carro é 2.0, automático, completo, com computador de bordo, som de fábrica, kit multimídia, o carro é top. E o Sonic? O que você fala desse carro? Sonic. E pra você tá precisando de um carro novinho, com espaço interno e compacto, automático, controle de som no volante, piloto automático, ar, direção, vidro, Traver, Bega, BS. Muito legal. Ah, Elie, eu quero tirar uma onda, eu quero o iX35. Tem, Joyce? Tem, iX35 pra você, 2011, automático, banco de couro, computador de bordo. É uma promoção que é um estouro, né, isso aí, vem buscar seu carro. Muito legal. Saindo do iX35, vamos falar agora de New Fiesta. Isso, New Fiesta, esse top, é uma gracinha, né, eu sou apaixonada. Ar, direção, vidro, Traver, Bega, BS, computador de bordo, banco de couro, o carro é alto nível. Alto nível, sim, aqui a BS é multimarcas. Olha o Siena pintando, 2013 esse carro, é isso? Isso, Siena 2013, se você precisa de um carro econômico, com espaço interno, ar, direção, vidro e trave, com sedã, Siena 2003. Muito legal. Olha, esse Poçante que entra agora na tela da garagem da galera, é um carro que vira e mexe, o pessoal está procurando e fica pouco tempo na loja. É o Agile. Isso, Agile, compacto, ar, direção, vidro e trave, acendimento automático dos faróis, 1.4, econômico e confortável. Bacana. Modelo sedã entrando na tela da garagem, Fiesta qual ano? Isso, Fiesta sedã, 2011, com ar, direção, vidro e trave, um espaço interno campeão, econômico e pronto para entrar na sua garagem. Você separou aqui para zerar o garagem da galera de hoje, o Classic 2012. Isso aí, esse carro é bem novinho, né, 2012, e ele tem uma taxa muito boa de financiamento. Então você precisa de um carro, está com pouca entrada, precisa de um carro com uma parcela legalzinha e novinho, esse é o carro, o Classic 2012, vem buscar seu carro. Vem buscar teu carro aqui, garagem da galera, na Versa Automóveis. O Poçante que você busca, ah, Joice, você tem aqui outros carros, nós nem colocamos aqui no garagem da galera de hoje, mas você tem aqui no teu estoque, né, Joice? Isso aí, para todos os gostos, tamanhos, tipos, aquele carro que entra no seu orçamento, na tua história. 2521. 0687. Redes sociais. Coloca lá, Versa Automóveis, encontra o seu carro. Muito bacana. Tem um slogan muito legal que a Joice faz questão de, sempre que eu chego aqui na loja, ela ratifica o slogan. Como é que é o slogan? Isso aí, fazendo história e realizando sonhos. Está aqui, Versa para você, tela da garagem. Seu novo carro... Está aqui, vem para cá. Vem, vem. Alexandre, é possível fazer seguro sem ter o perfil do condutor? Bem, é possível sim fazer o seguro sem perfil de condutores. Ocorre que, nessas situações, o seguro vai ficar muito mais caro. Uma vez que a seguradora detém poucas informações sobre o risco, naturalmente, ela vai cobrar um pouco mais caro, porque ela deixa de filtrar algumas características que são importantes na medição desse risco. Ok? Muito obrigado pela pergunta e um abraço para você. Vamos sim, vem com a gente. Segundo módulo da garagem e da galera, hora e a vez da Casam Veículos, na sequência Madureira. Aqui a Madureira tem a filial e tem também a principal. O pessoal conhece a Madureira durante muito... Está há muito tempo no mercado e você fica por dentro das ofertas que eles trazem para o mercado. A Play Car na sequência e fechando o segundo bloco, Alexandre Lobac e o quadro Siga Seguro. Siga conosco, garagem da galera. Seu próximo carro, seu primeiro carro, aqui com a gente. E o Casam Veículos, mais uma vez, na tela da garagem da galera. Galera, já falei no programa anterior em relação a uma dúvida. Bom, o Casam fica em conselheiro? Não, campeão. Conselheiro Júlio Zarpe, aqui no Paissandu, sentido a odaria. Na cara do Gol. Loja recheada de possantes. Um deles partindo para a sua garagem. Olha, você vai ficar muito bem servido. Por exemplo, pode ficar muito bem servido com esse Gol G5. Motor 1.0, está novo demais. No ano 2011, esse carrão. Ele, eu quero um C3, mas tem que ser um modelo tendência. Motor 1.5, completão. Para-brisa, Zenith, enfim, um espetáculo. 2014 é o ano desse carro, por R$ 37.800. Ah, você quer o Evoque, né? Hein? Range Rover, Evoque. Você quer? Tela da garagem para você, campeão. Falar o que desse carro? É top de linha 2012. O resto? Puts! Um espetáculo. É só pegar e tirar aquela onda. Tem também Palio e Candy, Adventure Locker, completão. Esse carro tem kit gás, tá? Aí, PVA, vai lá embaixo, seu bolso agradece pra caramba. Ano 2009, por R$ 29.900. Tem um mais Fiat aqui. Esse é o Palio ELX 1.0. É o motor desse carro, modelo Fire, completão. Raridade 2001, por R$ 13.500. Ele, eu quero um TR4. Tem na Casam Veículos, tá aí, ó. Olha esse possante, motor 2.0. Esse carro é 4x4, couro automático. Ano 2006. E o preço? Campeão, R$ 28.800. Fiesta, faz a tua cabeça? Tem na Casam Veículos 1.0. Tem logo dois. O primeiro tem ar, trava, alarme. É 2012 o ano desse carro, por R$ 22.800. O segundo, ele é completão, completão, só que é R$ 2009, por R$ 18.500. Ele, eu quero um Onix. Tem? Tá aí. Pode apreciar. Tela da garagem da galera, Onix LT, o modelo completão, 2013, tá? Esse carro tá pouco rodado. Vai ficar muito bem na tua garagem, eu tenho absoluta certeza. Sandero, Renault Sandero 1.6, completão, 2010 o ano desse Renault, por R$ 21.900. A Agile também tem. Esse carro é um motor 1.4, tá? É super completo. É 2011, pra zerar. Isso aqui é um modelo SUV? Tem essa Tucson aí, ó. O ano desse carro 2009, completaça. Essa Tucson é mecânica, tá bom? Enfim, mas você não vai ficar na agonia, vai ficar muito bem servido. Pode ter certeza disso. Kazan, referência pra você que não abre mão de conforto e também de procedência. 2523-6760. Procura lá o Kazan Veículos nas redes sociais. Aqui você tem a facilidade de dar o teu carro na entrada do seu próximo carrão. Financiamento tem até 48 meses, dependendo do ano do carro. Kazan aceita a sua carta de crédito com toda certeza. Tem o WhatsApp que você fala com a Márcia também, que é o 981335893. Está aqui na tela pra você. Kazan Veículos, tela da garagem da galera. O seu novo carrão, seu novo possante, sim, está na Kazan. Vem! Falando de coisa boa, falando de coisas boas, falando de madureira, aqui a filial na Moisés Amélio 100 e... Moisés Amélio 111. 111, parceiro. Fala o telefone da Moisés Amélio pra gente, cara. 2523-2900. Agora que você já falou o telefone, falou o endereço, fala de um possante 2007, que é muito bacana e ainda é o sonho de consumo de muita gente. Com certeza. Aqueles utilitários altos pra quem gosta de ter uma vida um pouco mais aventureira, andar em estrada de chão, é isso daí que precisa. É uma Ecosport 2007 completa, modelo XLS, por apenas R$ 24,900. R$ 24,900, mas de repente você fala assim, cara, eu sou amante da Fiat. O que a Madureira oferece pra gente? É essa Palio Trekking aí que a gente tem em 2012. Também é um carro muito novo. É aquele carro que, pra quem tem família grande, quem precisa de espaço, quem precisa de mala, é esse daí que precisa. Bacana. E o preço campeão? Preço campeão, R$ 32,900. R$ 32,900, saindo da Palio. Vamos falar de Volkswagen agora, 2010? É, deixa de ser um concorrente do carro que a gente mostrou anteriormente. É uma Space Fox, quem gosta de Volkswagen, vai optar pela Space Fox 2010, essa, com 40 e poucos mil quilômetros apenas. O carro muito novo, muito novo. Por apenas R$ 27,900. R$ 27,900, eu não abro um monte de conforto, sinceramente. Adoro um possante que ofereça conforto. 2012 é o ano, esse carro é completão, fala do Focus. Esse é um Focus de LX 2012, 2.0. Ele é um top de linha, né, Eli? É quem gosta de conforto, quem gosta de carro grande, quem gosta de carro possante. Esse carro a gente pede somente R$ 36,900. Muito bacana, R$ 36,900. Vou te dar uma ideia maneira, tá? Esse possante que entra na tela da garagem da galera, é um dos mais namorados desejados aqui no Pátio da Madureira, não é isso, ô Juliano? É isso aí, Eli. Acabei de atender uma cliente até pra ele, vamos ver. Tomara que a gente consiga fechar o negócio o quão antes. Mas vamos mostrar essa ideia aí por apenas R$ 32,900, já vamos chegar falando preço. Ele é um atrativo, 1.4, completo de tudo ali. Cor da moda, né, branco, todo mundo gosta. É verdade, a cor do momento. Então é um carro que chama bastante atenção, muito bonito. Muito bacana, de verdade. Você falou em um carro que chama muita atenção. Nessa época de inverno, os dias são lindíssimos. Você tem um teto solar e tal, putz, fala você. Nada como aproveitar essas manhãs de inverno em Friburgo com teto solar pegando um solzinho. Exatamente. A gente tem esse Tida aí, que é o top de linha também. É um carro completo de absolutamente tudo. É aquele carro esportivo, pra quem gosta, mesmo de carros bacanas. Esse Tida a gente pede somente R$ 26,900 ali. Muito bacana. Da série E. Esse possante fica pouco tempo na loja. Hora e a vez de falar desse ponto. Também é atrativo, né, cara? Ele é um atrativo também. É aquele modelinho 1.4 completo, com roda e tudo mais. Esse carro a gente pede somente R$ 27,900. O carro também é lindo. Essa cor realmente me agrada bastante. Bacana pra você que se amarra no ponto. Eli, eu quero Sandero. Tem um? Bicho tem. Tá? High Flex e tal, etc. Mas tá muito novo. Muito novo. Esse é o modelo Vibe. Tem uma série de itens de personalização. Essas rodas escurecidas, costuras diferenciadas no banco. Esse é o tipo de carro que tem que parar pra ver pessoalmente. Não deixem de vir aqui conferir esse carro, não. 1.6 completo, com 44 mil quilômetros. Lindo o carro. Por apenas R$ 24,900. É uma ótima condição que temos nele. Já que a gente fala em cores, né, esse amarelo do Cross, ele também se diferencia muito no mercado, né, cara? Com certeza. Quem gosta de Cross Fox gosta desse tipo de cor. Esse é um carro que chama muita atenção, que muita gente gosta de ter. E são poucos que aparecem pra gente conseguir negociar. Esse carro aí é uma raridade, Eli. Esse carro a gente pede R$ 28,900, completo e excelente estado. Eli, um carro muito novo também. Quero que você fale sobre esse outro Fiesta. Esse é 1.6, qual o ano? Esse é 1.6 de 2011. Uma raridade, Eli. Esse carro tem apenas 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros apenas. Pode vir conferir esse carro que não vão se arrepender. A gente pede somente R$ 24,900 no 1.6, modelo clássico completo. Muito bacana. Esse possante agora, a LX, que entra na tela da garagem da galera, esse páreo, camarada, pode ter certeza. É um motorzinho bem nervoso, motorzinho 1.4, né, cara? Eli, esse carro eu tô até apreensivo de não conseguir as pessoas verem o vídeo antes de eu vendê-lo. É um carro que não vai demorar na loja. É um Palio 2008 1.4, LX, completo, completo. Essa cor, falamos muito de cores hoje, né? Essa cor realmente é linda. Esse carro a gente pede somente R$ 22,900. Vem aqui conferir. Tenho falado demais desse modelo Titânio da EcoSport. Quem, de repente, gosta do modelo, do segmento, né, do EcoSport, vai ficar maravilhado ao andar nesse carro. É muito diferente das versões anteriores, Juliano. Ele é muito superior a todas as outras versões. Essa linha Titânio da Ford, ela é realmente incrível. É uma série de itens que transformam a vida do dono do carro muito mais confortável. Sensor de estacionamento, sensor de chuva, sensor de farol, sensor de presença. A chave também é somente um sensor. Liga no power button. Então, quer um carro completo? É esse daí. Realmente o carro é diferenciado. Artifica o ano pra mim o preço, Juliano. Esse carro, 2014, por apenas R$ 59,900. Você paga em suaves parcelas, pode apostar pra zerar aqui, da Moisés Amélio, Fiesta Sedan 1.6. Outra excelente em relação custo-benefício. Exatamente. Ele é custo-benefício, é o que nós temos nesse carro. Um carro completo, 1.6, bastante espaçoso. É aquele Sedan pequeno, que todo mundo precisa. É um carro super versátil, por apenas R$ 29,900. Pode vir conferir. Apenas 37 mil quilômetros esse carro. Muito bacana. Rapaziada, o que eu disse inicialmente, eu faço questão de ratificar. Quando você, de repente, vira um carro aqui na Madureira, Ah, pô, o EcoSport, tá, eu quero o Fiesta, sei lá, eu quero o Sandero. Leva no teu mecânico. Sabe por quê? Quem entende do que faz, tem total tranquilidade em relação aos produtos que oferecem. Por isso estamos aqui na tela da garagem, né, você que tá aí nas redes sociais também conferindo. É fundamental que você tenha essa tranquilidade. Pô, além da chancela de quem tá no mercado há muito tempo, é o caso da Madureira, pega, leva no teu mecânico, que aí você vai ter a certeza e o cara vai falar, Caramba, bicho, pode comprar, que isso aí você não vai ter aborrecimento. Isso é fundamental quando você mede tranquilidade pro cliente, Juliano. É, exatamente, ali, são muitos e muitos anos no mercado friburguense trabalhando com carro. É, nós viemos de uma família com tradição em trabalhar com carro. Então, toda essa tradição tem que ser mantida. Nós não vendemos carro que tenhamos qualquer tipo de dúvida. E sempre aconselhamos aos nossos clientes que levem a seus mecânicos de confiança. Nós confiamos no que vendemos, então tá tranquilo. Bacana. Podem levá-lo. E olha, na próxima edição, a gente vai fazer um ping-pong entre os dois pontos da Madureira, que isso é muito bacana, porque tem muita gente que fala, Caramba, a Moisés ali tá falando da Madureira Veículos, lá na Moisés Amélio 111. Isso, exatamente, Moisés Amélio 111. Muita gente fala da Madureira Veículos e lembra lá no endereço da Fernando Bisoto, ali perto do Senai. Lá é a loja mais tradicional. Exatamente. Fala um telefone de lá também, ô Juliano. Lá, Fernando Bisoto, número 50, o telefone de lá, 25220161. Aqui o cliente optando por, de repente, comprar um possante, paga em até, dependendo do ano do carro, em até quantas vezes? A gente consegue fazer, dependendo do ano do carro, em até 60 vezes, dependendo também da entrada. Temos parceria com todas as financeiras. Então, quem escolhe a financeira é o cliente. A gente vai sempre brigar pela melhor condição para o nosso cliente e, precisando de carro, pode vir aqui, que vocês não vão sair daqui a pé, não. Eu tenho certeza. Madureira Veículos, parceiro forte do Garage e da Galera. Seu novo carro tá... Tá aqui na Madureira Veículos. Vem! Pode vir. Oportunidade de você pegar um carro com satisfação? Simples. Play. Aperta o Play. Play Car. Tá aqui, tela da garagem. Esse cara é o Fabinho. Ele que manda pra sua garagem esse modelo trend. Quer ou não quer, amor? Isso aí, ali. Vamos começar bem, já. Um Foxinho 2011. Ali, o carrinho muito novinho. Quatro pneus novos. Interior impecável. Completíssimo, ali. Só 24,900. Tá aí, pra você. Eu quero o Saviero Cross. Pronto, fui específico. E você ainda tem a vantagem, ali, de ser cabine dupla. Bancos em cura. Top de linha. 2016, ali. Só 7.900 km rodados, ali. É muito pouco rodado. É estado de zero. Cheirando a novo, por 59,900. 59,900 já tá emplacada, não tem essa agonia. Perfeito, ele. E um carrinho que você vai estar andando em um estado de zero, zero, zero. É verdade. Muito bem. Vamos falar agora sobre o modelo classic. Oferece o que a Play Car, Fabinho? Ele, esse é um classiczinho, em 2012. O carrinho já foi aqui da loja, né? O cliente voltou pra trocar comigo. Carrinho completinho. 43 mil km rodados apenas, por 21,900. Esse tal de Etios, isso tá uma febre. Você tem logo aqui na Cor do Amor. Isso aí, Eli. Do jeito que você gosta, né? E esse é o top de linha, ali. XLS 1.5, carro muito novinho, segundo dono. Um carro com super espaço interno, economia fora do normal. É um dos carros considerados hoje mais econômicos e com uma potência bem bacana, né, Eli? Com toda certeza. E o preço, campeão? Só 34,900, Eli? Pra você andar num carro top da categoria, logo, um Etios Toyota. Bom, aí ele tem essa mania de falar de top da categoria. Pode namorar. Isso, Mendonça. Pode namorar de verdade. Pode namorar de verdade. Esse modelo aqui, o Fabinho teve a ideia de jogar logo na frente da loja. E aí, aquele furduz, como diz o Missy Coringa? Quando ele fala isso, eu já começo logo a rir porque ele gosta. Eli, a gente, quando fala top da categoria, pode ter certeza que o carro realmente é o top. Esse é o modelo EXS, 41 mil km rodados. O único dono. Esse carro era do próprio proprietário da Saveiro, só pra você ter uma ideia. Era todos os dois carros único dono. O carro é banco de couro, kit multimídia, o carro é impecável. O carro é automático, top, top de linha. Só 58,900, Eli. Você tá falando do Civic, lógico. Perfeito. Um Civic 2012, 58,900, o top da categoria. 58 mil e... 900, Eli. Bacana demais. Eli, eu quero um grande Siena. Será que o Fabinho consegue pra mim na Play Car? Claro que consigo, Eli. 1.4, única dona, 40 mil km rodados apenas. Carrinho também muito, muito conservado ali. O carrinho tá dando muita gente em cima porque é um carro muito família, principalmente pela mala, né? E só 35,900 ali. Sem contar a cor também que é impressionante como o Brasil vive de tendências em termos de carro, né? Aí, pô, a cor já foi vermelho. Hoje o vermelho voltou e agora o branco voltou com essa força total, né? Uma tendência muito grande. Hoje os carros, pra você ter uma ideia zero, dependendo da marca, você tem que pagar até ágil pra ter a cor branca. Bacana. O Fabinho separou pra você esse Celta. Qual o ano, Fabinho? Isso, Eli. Vamos começar no pátio aqui com o Celtazinho 2012. Carrinho de única dona também, ali. Motorzinho VHCE, o carrinho muito novinho, só pra 21,500 ali. Só 21,500. Ele quer agilizar a vida, a sua vida. Tem o Agile. Qual o ano, Fabinho? 2012 também. 1.4. Carrinho aí também com motor bem nervosinho. E um carro com uma categoria da Chevrolet, diz, né? Com acabamento, qualidade, muito bacana. Só 26,900. Ao lado tem o Palio, que é dinheiro em caixa, tá bom, patrão? Isso aí. Esse é 2015 ali, só 17 mil quilômetros rodados apenas ali. Muito novinho, Airbag, ABS. Um carrinho pra 22,900. Muito legal. Multimarcas a Playcar, meu camarada. Vamos falar da Ford. Esse também tá pouco rodado, Fabinho. Esse é outro carrinho que bate na loja ali e vende rápido, tá? É um New Fiesta 2012. Um carrinho também em estado de conservação muito bacana. 57 mil quilômetros rodados, 1.6 completinho. Esse é um New Fiesta pra 33,500 ali. 33 mil e 500 reais, tá certo? Na última edição do Garagem da Galera, mostramos um EcoSport que bateu na tela e bumba, foi embora. Você rapidamente se incumbiu de trazer mais esse modelo. Perfeito, Eli. A outra foi bater a propaganda na televisão aí, graças a sua propaganda a gente realizou mais um sonho, né? E a gente logicamente corre atrás e eu peguei outra EcoSport com 26 mil quilômetros rodados, freestyle, banco de couro. Carro também em estado de 0,0,0. Tanto é que eu fiz o agrado na última propaganda, o cliente veio, fez o test drive e se apaixonou. Venha você também. Bacana. Todo mundo quer sair aí de EcoSport. Impressionante. Ao lado tem, vamos falar da Renault agora, porque a Playcar é multimarcas. Perfeito, Eli. Vamos falar de um carrinho que hoje no mercado a aceitação dele é muito boa. É um Sanderozinho 2012, com comando de som no volante, completinho. Todas as revisões feitas na concessionária. Cinco pneus zeros por 24,500, Eli. 24 mil e 500 reais. Fala do modelo economy da Fiat. Isso, Eli. Esse é o grande diferencial também, única dona. 1.4, completinho de tudo ali. Um carrinho muito novinho, 47 mil quilômetros rodados apenas, para 23,900. Modelo Rally, tem o quê? Temos logo um Golzinho, 1.6, 2009, ali. Um carrinho difícil de a gente conseguir na loja, porque o Gol Rally é um carro que é muito bem aceito também, só para 22,500. Muito bem. Aí você separou lá o Voyage para zerar aqui o garagem da galera de hoje, da Playcar? Isso aí, Eli. Outro, um Voyagezinho 2013, único dono. Um carrinho também com 41 mil quilômetros rodados. Um carrinho também em estado de conservação muito bacana, só para 28,900. Você compra em determinados lugares e tal, e o cara fala assim, e a garantia, é no Gogó, aqui não tem essa não, né, Fabinho? Pelo contrário, ali, está aqui, é garantia por escrito, três meses de motor e caixa ou 3 mil quilômetros, para que você está aí com a tranquilidade. Primeiro porque eu busco a procedência do carro. Vocês podem prestar atenção que muitas vezes eu falo único dono, única dona, realmente são carros de único dono, única dona, porque a gente, é o que eu falo, enquanto você, querido, está descansando, eu estou correndo atrás para te satisfazer e trazer o benefício, o conforto e a tranquilidade que você precisa. Para realizar, de repente, o teu sonho, para realizar, de repente, a necessidade da sua empresa, quer que seja para passear ou para trabalhar, a Playcar tem o possante que você tanto busca no mercado. Nas redes sociais tem Playcar, Fabinho? Com certeza, no Facebook, curta a nossa página lá e tenha sempre o nosso estoque em suas mãos. 3-5... 1-2-0-9-4-8. 3-5-1-2-0-9-4-8. Que bacana. Eu vou pedir para ele sempre fazer aquele jabá aqui da Prefeito José Eugênio Emília, é isso mesmo? Isso aí, ali, aqui no centro da cidade, no coração de Nova Friburgo. Voltando a lembrar, querido, não precisa procurar vaga, a gente tem um estacionamento aqui ao lado para te servir melhor. Taxas, a gente está sempre brigando com os bancos, sempre conseguindo as melhores taxas possíveis. E aqui no centro, não tem erro, em frente à Drogaria Raio, como ele gosta de falar. Referência aqui tem também o Senai, tá bom? Isso aí. Pouquinho antes do Senai, está aqui a Playcar Automóveis com muitos carros para vocês. Importante ressaltar também o seguinte, de repente você vai chegar aqui, ah, mas aquele Civic que estava aqui, Fabinho, já foi. Mas ele consegue, com certeza, um outro modelo para você, pode ficar tranquilo. Isso aí, se você não viu um carro que você quer, me liga, dá uma ligada para cá, eu tento conseguir o carro para você para te servir. A gente está aqui de portas abertas para te servir da melhor maneira. Playcar, Fabinho, garagem da galera. O seu novo carro... Está aqui na Playcar, corre para cá. Vem! A definição do condutor principal do veículo a ser segurado é feita na medida em que a seguradora tem um conceito onde o condutor principal deve ser aquela pessoa que utiliza o veículo 85% do tempo ou mais da semana. Isso equivale, no caso dos 85%, a seis dias de circulação semanal. Entretanto, ocorrem casos em que há uma divisão do uso do veículo. Como se define, nesse caso, o principal condutor? Nessas situações, você tem que definir o condutor, então, como a pessoa que utiliza o veículo dentro dessa divisão, mas a mais jovem dentre essas que possam utilizar. Portanto, a medição do risco vai levar em consideração sexo, idade, em algumas seguradoras o tempo de habilitação e todas as demais características que vão ser incutidas ali. Então, a gente percebe que, em alguns casos, até em função da possibilidade do aumento de custos, algumas pessoas omitem que determinados condutores, determinados motoristas possam vir a utilizar o carro. Isso é muito perigoso. As seguradoras, elas querem saber, para poder medir de uma forma correta, precisa e, principalmente, justa em termos de preço, o risco que ela vai estar colhendo para os próximos 12 meses. Então, na hora que você vai passar as informações, procure verificar todas aquelas pessoas que possam utilizar o carro. Se você tem um jovem, principalmente, ou seja, alguém entre 18 e 25 anos que vá fazer uso do carro, principalmente, se for de forma constante, informe que ele vai ser o principal condutor, mesmo que você use o carro até mais do que ele. Se o jovem utiliza o carro duas vezes ou mais na semana, ele é que tem que ser definido como principal condutor. Se isso não acontece, o seu seguro está irregular. Numa investigação posterior ao sinistro, qualquer seguradora pode criar algum tipo de obstáculo ao pagar a indenização, se se constata que aquele jovem usa numa frequência maior do que a declarada na apólise. Portanto, se esse jovem pega o carro segunda, terça e quarta, por exemplo, ele tem que ser o principal condutor. Se ele usa só no final de semana, sábado e domingo, ou seja, dois dias por semana, não necessariamente ele tem que ser o principal condutor, porém, precisa ser informado que vai haver essa utilização, digamos, eventual. Muitas pessoas omitem esse tipo de informação e, como a gente já falou, é muito perigoso, porque as seguradoras vão avaliar, vão verificar e podem até negar a indenização se for constatado que aquele jovem não foi citado no questionário de perfil, não foi citado sequer como um condutor eventual ou se é provado que ele era o condutor principal, mas não constava ali com essa informação. Como a gente já falou, o seguro é para te dar tranquilidade, não é para ser mais um problema para a sua vida. Ao mesmo tempo, você tem que ser sincero, correto, as informações têm que ser bem passadas para a seguradora para que esse tipo de transtorno não ocorra. O seguro tem que ser a solução, o seguro não pode ser mais um problema, você não pode ficar meses aguardando o pagamento de uma indenização por uma informação técnica estar errada. Assim, faça a sua parte. Desde o início, informe corretamente quem vai ser o principal condutor e se durante a vigência da apólice esse condutor mudar, imediatamente confirme essa alteração para a sua seguradora ou para o seu corretor. Anote essa dica. Até o próximo programa. Siga seguro. Alexandre, o seguro de automóveis cobre em caso de enchente? Na contratação do seguro total ou compreensivo, há cobertura para enchentes, há cobertura para transbordamento de rios, há cobertura em caso de chuva de granizo, a mesma coisa acontece em caso de queda de barreiras ou árvores. Portanto, você tendo o seguro compreensivo, você terá, sim, a contrapartida da seguradora, seja indenizando integralmente, seja fazendo os devidos reparos no veículo. Ok? É isso, rapaziada. Vamos nós. Terceiro e último módulo da garagem da galera com o pessoal da ocasião. Ocasião, grandes forçantes, grandes ofertas para vocês. Na sequência, montam as empresas mais sólidas do mercado. A divisão de seminovos da Toyo Serra, aqui na Hans Geiser, em Nova Friburgo. Está certo? Fique conosco, garagem da galera, o seu primeiro ou o seu próximo carro, com a gente aqui no Projeto Garagem. Vou levar você para uma garagem campeoníssima. A garagem da ocasião. Está bonito? Sem perder tempo? A garagem da ocasião tem um Uno Vivaça. Esse carro 2012, vidro elétrico, trava elétrico e também é flex. Entendeu? Trava elétrica, vidros elétricos, flex, para você ficar bem na fita. Tem Golf GT também. Esse carro, um absurdo. Pisou, bombando. Pisou, voou. É a máquina, pode ter certeza. Motor 2.0, ano 2013, é o completo, automático, um espetáculo. Ele, eu quero um ágil. Tem na ocasião. Confere aí. LTZ, o modelo 1.4, motor 2010, é o ano completasso. Que esportes faz a tua cabeça? Já disse que eu já tive esse carro. Esse carro é um luxo. É muito bacana. Espetacular, em relação custo-benefício. Motor aí, 2.0, ano 2010, também super completo. Saveiro Trend, você busca? Tem aqui. Não é a qualquer momento que você consegue esse poçante. Motor é 1.6. Esse carro, completão, completão. Ano 2013. Renault Logan, motor 1.6. Ano 2009, super completo para você. Cobalt também tem, tá bom? Tá aí, ó. Qual motor esse carro? 1.4. O ano é 2003. 2013, me perdoa. Ano 2013, esse carro tem ar-condicionado, tem direção e também tem travas elétricas. EcoSport, tem? Tem. Modelo Freestyle. 1.6 esse carrão. 2013, o ano. Completão e flex. Gol de placa tem padrão Renato. Padrão Renato Marinho. Padrão Fabrício Argento aqui para você. Tá aí esse gol espetacular. 1.8. Por que que é espetacular? Porque é raridade, bicho. É difícil você encontrar um gol nessas condições. Raridade, 1993. Tá certo? Fica pouco tempo na loja, tá? Pra zerar. O Renato separou aqui um relô espetacular. Duster. Bonito. 4 por 4. 2.0. 2013. Banco de couro. Completão. Tá certo? Leve o teu possante. O teu mecânico. Sempre falo que os parceiros aqui do Garage e da Galera têm essa tranquilidade. Pega o carro aqui e leva no teu mecânico, que você vai não ter dúvidas de verdade. Aqui, Conte Pintencu, número 36. A Ocasião tá no 2521-7879. Traga o teu carro aí, de repente, pra colocar na transação de um novo carro. Enfim, bate um papo com o pessoal aqui da Ocasião. Próxima edição do Garage e tem novas oportunidades de negócio pra você. Ocasião, Garage e da Galera. Seu novo carro tá aqui. E a Garage e da Galera faz um pit stop de novo com o Bruno aqui. Difícil pegar o Bruno mais tranquilo aqui na Toya Serra, mas conseguimos. E ele vai logo com o festival de Corolla, né, Bruno? Tem muito Corolla. Caramba! E aliás, um dos carros mais... Um dos carros chefes da casa, Bruno? É um deles. Nós temos dois Corolla X aí, 2014-15. Temos o XRS. E temos o GL também. Quem tá procurando um carro mecânico, um GL mecânico. É um carro difícil de encontrar ali. É um carro difícil de ser encontrado, principalmente nesse padrão de qualidade, Bruno? Não, os carros são muito direitinhos. Os carros nossos são de boa qualidade. Com certeza. Você falou comigo assim ali, pintou um Ford Ka aqui também, sedã. E aí a gente tava olhando o carro. Bruno, o carro tem 14 mil quilômetros, cara. É, o cara andou um pouquinho e não gostou, né? Não gostou, com certeza, pô. Aí trocou no Etch com a gente. O carro é novinho, o carro é de primeira linha. O carro... Eu também até pouco conheci esse carro. Esse carro é recém-lançado. Quem quer um carro, um sedãzinho com mala grande também é um carro bom. E pouquíssimo rodado. Você falou comigo também sobre um Honda Fit que tá muito novo, Bruno. Esse Honda Fit também é automático. É difícil ver ali. Carrinho da automática também de boa procedência. De uma pessoa que a gente conhecia muito. Que também tava louco pra trocar no Etch. Aí chegou o Etch 17 e ele trocou com a gente. É um carro muito inteiro. Bruno, nas ruas, as pessoas me param e falam assim... Ali, certa vez o Bruno falou pra mim, falou no programa, sobre a febre do Etch. É uma febre realmente, cara? Ali, a gente tá impressionado. Porque nós fizemos até uma aposta aqui de quanto que seria o automático em relação ao mecânico. Olha, o automático tá vendendo muito também. O automático vende muito, que é um carrinho muito gostoso, muito esperto. Gasta pouco, mecânica barata. É um carro que entrou num segmento específico em termos de Toyota, né Bruno? Olha, quem quer um carro de boa procedência, de baixa manutenção e de consumo excelente, pode comprar. Pode comprar que vai ficar muito satisfeito. Todo mundo que comprou até hoje não teve nenhuma reclamação de Etch. Tem uma situação muito interessante que raramente a gente encontra Etch aqui no teu pátio, no teu salão. Mas quando você encontra um Etch aqui, etc e tal, muitas vezes a gente grava e quando o cliente chega, o Etch já foi. É, é uma coisa que acontece muito. Às vezes eu tô no supermercado e o cara fala, ah, aquele carro assim, já cheguei lá, o carro não estava. Você tem uma ideia ali. E ontem, ontem, ontem nós vendemos aqui, não é papo de vendedor não, tá? Ontem nós vendemos 5 Etch, o semi novo. É impressionante. É impressionante. Eu tô impressionado com o carro. Isso é muito bacana. Falei impressionado também, nós também conversamos isso na última edição. Então, apesar do lançamento da nova SW4, também da nova versão da caminhonete, é impressionante como os modelos anteriores não desvalorizaram. E a busca tem sido muito grande e você tem picapes aqui também nesse momento pra ofertar o pessoal que assiste a gente. Meli, hoje nós temos aqui 5 picapes SRV, que é a aberta, né? E 3 picapes fechados, que é a SW4. Que é também difícil de ser encontrado, Bruno? Difícil. Os carros são todos de baixa quilometragem, excelente procedência, todos os carros revisados dentro da empresa. Olha, quem tá procurando picapes, vem pra cá porque tem bastante. Queria que você falasse mais uma vez pro pessoal aí, ah, pô, mas vou comprar meu carro lá com o Brunão, eu tô divisando de seminovos. Como é que fica a questão de financiamento? Como é que você trabalha com relação a isso? É, nós trabalhamos com todos os bancos, né? Mas o nosso carro-chefe é o nosso Banco Toyota, né? O Banco Toyota, ele tem uma taxa muito boa e ele tem um tipo de taxa que nenhum banco tem. É a tal taxa balão. Se você tem um dinheiro pra dar entrada daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, esse dinheiro pode ser colocado dentro do financiamento. Aí você paga uma prestação baixinha e quando chegar na data você já tem esse dinheiro e é fácil. Isso é o único banco que hoje oferece isso. É uma condição que permite, em vários casos, que possibilita o cliente adquirir aquele veículo. De repente o cara tem essa programação que você ressuscitou, mas é daqui a um ano, daqui a um ano e meio, sabe? E é a condição que ele pode pegar o carro hoje e fazer essa programação. É, eu tenho um projeto de ganhar 20 mil na loteria. Bota pra dois, bota pra dois. Então eu já vou fazer um financiamento aqui já contando com esses 20 mil. Isso é muito interessante porque nenhum banco tem e você, quando você faz, fica uma prestação muito baixinha. E se a pessoa tem um dinheiro garantido pra isso, pra fazer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, é tranquilo. Porque realmente hoje o juro de automóveis é o mais baixo do mercado, mas não está muito baixo nele. É um juro, né? Mas se você tiver aí, se puder fazer essa prestação balão, pode fazer aqui com a gente, que é rápido, faz na hora. A gente faz as simulações na hora, não tem nada. Vem aqui que a gente vê o que pode fazer com o financiamento. E se a pessoa tiver o banco dele também pra fazer, a gente também cede, a pessoa faça no próprio banco dele. Não tem problema, entendeu? A gente aqui, o negócio da gente é vender. É vender. E também é uma coisa que a gente bate muito em tecla, é que os carros daqui saem todos com notas de casa, né? E agora ali, saiu uma lei agora que os carros agora, eles vão ser, quando ele for vendido, ele vai ser feito na hora a transferência. A transferência vai ser feita eletrônica no cartório. Isso é coisa já pra esse mês que vem. E isso vai garantir ao cliente muito mais tranquilidade dele. Já faz a comunicação de venda na hora. O próprio cartório faz isso. Bom, então se você quer tranquilidade, se você quer carro com procedência, com nota fiscal e com a chancela Toyo Serra, vem tomar um cafezinho com o Bruno. O café é por conta dele, aqui na divisão de Semi Novos. É interessante também que nós ficamos aqui de sábado, ali, das 9h até as 14h. Só que não tem durante o dia, não pode ir, pode vir. Nós estamos até as 14h aqui, pode vir, faz test drive, examina o carro, olha. Leva no seu mecânico, né, Bruno? Isso, isso é a Cinedice. Isso aí a pessoa pode levar onde ele quiser, a gente vai junto, acompanha. Eu tenho certeza absoluta, quanto melhor o mecânico, mais feliz eu fico. Porque os carros são muito bons, de modesta parte. Próxima edição do Garage na Galera, o Bruno traz outros possantes. Porque sempre que eu venho, na última edição, tinha alguns modelos de bicapes. Não tem mais. Outros modelos aqui estão. E na próxima gravação eu tenho certeza que outros aparecerão. Tá certo, Bruno? Eli, a gente tem uma promoção esse mês, até o final do mês, que o carro até 3 anos de uso, com até 30 mil quilômetros, a gente está pagando a tabela FIP no carro Etio-X mecânico. Deixar bem claro, né? No Etio-X, a pessoa que quiser comprar um Etio-X mecânico, ele tem um carro até 3 anos de uso, com até 30 mil quilômetros, a gente paga o valor da FIP. Só nesse modelo. O que nós sabemos que o mercado, você não encontra essa condição, praticamente em nenhum lugar, né, Bruno? É, que essa tabela FIP é uma tabela de louco, né? Não é que a gente paga, né? Boa, sem problema nenhum. E está acontecendo bastante. Tá aí, então, facilidades com o Bruno, aqui na divisão de Cime Novos da Toyo Serra. O seu novo carro está na Toyo Serra, o seu próximo carro também está na Toyo Serra. Até a próxima, Bruno. Vamos lá, mais novidade na próxima. É isso aí, Garagem da Galera Toyo Serra para você. Todo o meu carinho, meu abraço a você que dá um tempinho lá, fica diante do seu televisor, curtindo as ofertas que nós carinhosamente levamos para vocês. Até a próxima edição, até a próxima edição do programa. Obrigado de verdade pelo carinho e pela audiência. Tudo que é bom dura o tempo necessário. A região, salve, simpatia. Até a próxima edição. Abraços do Eli Borges. Valeu! Obrigado.